Eu nasci numa família de músicos. Tenho um tio que fazia parte de um grupo que chamava-se Cabo Berchou. Tenho outros. Eu nasci na música. Então foi uma coisa natural. Comecei pela dança, eu era dançarino, fazer battles de dança. Depois aproximei-me do estúdio, comecei a fazer rap francês. E daí foi uma evolução natural. O Mr. Walter é uma pessoa que gosta muito da música em geral. Eu sou atlético e eu tento transmitir isto no meu trabalho. A minha audiência, na maioria, é portuguesa. A palavra é palop. Mas quando comecei era rap francês, era mais audiência francês. Mas agora, com a diáspora caverdiana, angolana, um gajo já está a viajar pelo mundo. Fazia parte de um grupo que era o Willow Beats. Tivemos vários temas, Kizomba, também. E fomos conhecidos também no mundo da Kizomba, do festival, do festival de Kizombas. E fomos a Toronto. A primeira música que fizemos, que é Vou Te Queixar, que saiu dia 1 de fevereiro de 2016, era só um featuring. Era três pessoas a cantar juntos para fazer uma música, um single, está tudo bem? E depois daí surgiu a ideia de fazer o grupo, que era do Willow Beats. Trabalhava com o Chris Amures, que é um rapaz que é angolano. Trabalhei com o Willow Beats, que é também caverdiana angolana. Ele é mais produtor, então ele preferiu se retirar. Ele produz bué, produz muita coisa. Está atrás do Taí, para quem conhece. Está atrás também do Arren, da Fanny G. Ele preferiu, preferiu, desculpa, ficar mais na produção. Depois continuamos, eu e o Chris. Tivemos, por exemplo, um sucesso que eu não esperava na Kizomba, que chama-se o Maguelar. Esse som ultrapassou o que eu pensava, porque eu não dei muito crédito nesse som, mas esse som foi longe. Tivemos a participação no som do Chama-me-nome, com o artista Mica Mendes, que foi também bem recebido pelo público e foi um grande sucesso. Trabalhamos também com o Lá Tom Cordeiro. No som do Tá Tudo Pago foi, para mim, o nosso melhor sucesso em termos de tudo. E depois também temos a participação no som, na música estrada com o LGBTIQ. Esta pandemia me fez mudar de sonoridade. Ou seja, antes de... Eu estava a preparar o verão de 2020, eu fazia música dirigida ao clube. Está a ver? Então é tentar fazer um banger, depois de defender o banger em showcase e coisa. Mas como a pandemia chegou, um gajo teve que mudar a minha forma. E eu quero fazer músicas que dá para ouvir de 7 a 70 anos. Que dá para ouvir num churrasco, que dá para ouvir no carro, que dá também para swingar no clube. Então a minha... Eu quero chegar num público... Eu quero chegar nesse público mesmo, tocar toda a gente de 7 a 70, que quer ouvir uma música no chill. É por isso que eu já não estou a pensar se vamos sair da pandemia ou não. Eu quero mostrar trabalho, tirar o meu trabalho, vais ouvindo, vais curtindo, e sem nenhum projeto tipo festival. Se voltar, volta. Se não voltar, não vai parar a ser artista. Estás a ver? É como essa cena de... Temos que usar a máscara, não é? Mas as mulheres não pararam de maquilhar, porque elas não estão-se a maquilhar para nós, estão-se a maquilhar para elas. Então eu faço música, porque eu gosto de música. Não tem nada a ver que... É claro, estamos com o concerto, de estar em festival, é claro, mas eu gosto de fazer música, gosto de mostrar o meu trabalho. Então, pandemia ou não, o meu trabalho vai sair. Estava a trabalhar o Lucky Boy, o Lucky Boy que está mesmo presente neste EP, como um dos principais beatmakers. Trabalhei com o Bad News, já fiz o Solzinho para casa, e outras músicas, essas cenas aí, e trabalhei com o Wilson. Isto tudo é feito 2.0, a fazer zooms, a trabalhar com zooms. Eu ia ao estúdio aqui em França, eles ficavam no zoom, a ver como é que é ver a sessão, a dar a direção, isto tudo. Então, dê-me mais tranquilidade, mais chill, e fazer mais música, que eu me sinto mais à vontade.